Gente, presta atenção agora. Esse menino que eu vou trazer no palco, ele tem 14 anos. Se fez muito, fez 15 já. 15 anos. Ele já é um compositor de primeira categoria, com músicas estouradas em todo o Brasil. Ele já trabalhou com o Didi. Ele já participou de vários programas, em várias emissoras. Esse menino é um fenômeno. Vocês presta atenção nesse menino. Porque, olha, quando eu falo assim, presta atenção, é porque é coisa boa, vem vindo. Então, vem pra cá, Hugo Henrique! Fala, gente! Bem-vindo! Quem gosta de modão? Se bora comigo assim! Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E disse pra eu esquecer Entendendo uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço O beijo pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda gritou comigo Me diz de poucas palavras O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Quem sabe canta forte assim Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida sem Se o amor que morreu dentro dela Ainda me tem Como se o meu coração fosse feito de aço Surpreendiu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Me diz de poucas palavras Por favor, entenda Que o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Se o amor que morreu dentro dela Ainda me tem Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Em mim Hugo Henrique Bem-vindo Muito obrigado Prazer imenso São 15 anos 15 anos Fiz 15 anos mês passado Tá certo Quer que eu fique aqui Que eu fico com um cadiquinho maior Quer que eu fique aqui É melhor porque senão eu fico muito baixo Então tá certo Ficaremos Mas você com 15 anos Tá perdido Seja bem-vindo Obrigado Prazer imenso Estar aqui no seu programa Prazerzão é nosso Muito obrigado Então esse menino Gente Como eu já disse Quantos anos você começou a sua carreira 5 anos de idade 5 aninhos 5 anos Ele já foi o cover oficial infantil Do Cristiano Araújo Quando eu comecei Me ajudou muito na minha carreira Gravei DVD junto com ele Depois tem que cantar um trechinho De alguma música do Cristiano Vamos demais Vocês curte? Então fechou Ele também já participou do programa do Didi Eu anotei aqui Ele já fez parte do grupo Troia Sim Ai tanta coisa que você já fez E é compositor gente Compositor também Várias músicas estouradas agora no momento São desse menino aqui Então bora pra gente conhecer Claro o Brasil já conhece Porque tem milhões de visualizações Um monte de música aí Mas pra quem ainda não conhece Bora conhecer hoje o trabalho aqui do Hugo Henrique Vamos sim gente Bora atrás Bora conhecer Tenho certeza que vocês vão gostar muito Um beijo Muito obrigado Você tá ali Fica à vontade Então fechou Olha eu tava contando do Hugo Henrique Também pra você aí Que não assistiu o primeiro bloco Se bem que a nossa audiência só Tá crescendo do primeiro bloco pra cá Então eu acho que todo mundo assistiu o primeiro bloco Vai pra meia doze que não assistiu Esse menino aqui Vamos chegar aqui mais pro meio Aí Ele tem 15 anos Começou a cantar com 5 anos Já participou de diversos programas de TV Já fez parte do elenco da turma do Didi Conta mais pra mim O que você fez Hugo Desde os 5 anos Comecei cantando em igrejas Desde lá nunca parei Sempre fui fazendo apresentações Você é de onde? Programa de televisão Sou paulista Sou de São Paulo Paulistano Sou de São Paulo E desde lá nunca parou A gente veio fazendo vários programas de televisão Viajando o Brasil inteiro E fazendo aquilo que a gente gosta Que é cantar E com 15 anos É um grande compositor Vai cantar uma música agora dele Que tá estourada Que é a Surto de Amor Na verdade a minha É a ausência Que foi a música de trabalho Da Marília Mendonça Isso Que é de tua autoria Você vai cantar daqui a pouco Vou cantar daqui a pouquinho Agora você vai cantar uma música Que é a sucessão Do Bruno Marrone Com Jorge Matheus Então deixa eu ver essa música na sua voz Então bora Surto de Amor Com o Hugo Henrique Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vem assim Uma vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa Parou a gente Se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois loucos varridos E os convidados De queijo caído Me vendo levar ele embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois loucos varridos E os convidados De queijo caído Me vendo levar ele embora Comigo Essa é apaixonada demais Pra todos os apaixonados Se bora sim Fez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Como é que é? Peguei ela nos braços E a festa Parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois loucos varridos E os convidados De queijo caído Me vendo levar ele embora Comigo E a gente O inconformado E dois loucos varridos E os convidados De queijo caído Me vendo levar ele embora Comigo Ele embora Comigo Me vendo levar Ele embora Comigo Ele embora Comigo Hugo Henrique Daqui a pouquinho Hugo Eu quero ouvir O seu sucessaço Que tá estourado aí O ausência Vamos Composição da Marília Mendonça Sai daí não Que daqui a pouquinho Tem mais Ah olha O seu fã clube Hugo Tá pedindo beijo Um beijo Pra todos os fã clubes Tem bastante fã clube Inclusive avisei no meu Instagram Que eu ia estar aqui no programa Então tem bastante fã clube Acompanhando Queria mandar um beijo Ó Chocolate do Huguinho Tá mandando um beijo Um beijo Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês E pra todos os fã clubes Que estão acompanhando o Hugo Henrique aí Viu Um beijo Amo vocês Obrigada Agora gente Presta atenção nesse menino Eu já falei que ele é compositor Ator Cantor Gênio Desde pequenininho E essa música que você vai fazer agora Tá estouradaça Né Hugo Tá A música de trabalho da Marília Mendonça A gente tava lá no meu quarto Eu Mais o meu irmão Que tá ali Nosso parceiro Juliano Tula E E aí vocês criaram essa música Juntando as ideias Saiu mais ou menos assim Deixa eu ouvir então Vamos lá Hugo Henrique Que não apareceu no sertanejo Assim Sei bem O que te faz bem Eu sei Mas tudo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem, viu? Não sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Mas amei Mas amei Amei sozinho Mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Vem! Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais meu nome Nenhuma liga Só preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Minha ausência basta Eu sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais meu nome Nenhuma liga Só preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma liga Só preocupa não Que eu não vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Minha ausência basta Pra um bom entendedor Minha ausência basta Aê! Tudo demais? Hugo, Henrique, essa música tá estouradaça Coisa boa Parabéns É um prazer, né? Ver uma música, composição Na voz de um artista Que a gente é muito fã Me conta a emoção de você Com 15 anos Você ligar o rádio E a primeira vez que você ouviu Uma música de autoria sua Olha É uma emoção Tanto a emoção de ouvir no rádio Quanto Quando ela gravou a música E três dias depois do lançamento Ela postou um vídeo no show Da multidão cantando a música Eu, mas o meu irmão Mas o Tula A gente tava assistindo o vídeo A gente até se emocionou Porque é muito bacana É muito gratificante É uma música que saiu ali do papel E de uma hora pra outra Três dias depois Sempre a atenção Do lançamento A galera toda cantando Pra gente foi uma emoção muito grande Muito gratificante Parabéns Que Nossa Senhora abençoe você Pra cada vez mais Virem mais inspirações bonitas Muito obrigado, viu? E cada vez mais sucessos Amém Valeu Vamos aplaudir Uh 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 Gente, olha só que coisa Interessantíssima O Hugo Henrique Tem músicas Que tem mais de 30 milhões De visualizações No YouTube Por exemplo, Mala Por exemplo, Mala Mala tem A composição minha também Pessoal do fã clube Tá pedindo tanto essa música Que legal Vamos fazer um trechinho dela? Não, vamos fazer um trechinho Daqui a pouco Porque agora ele vai fazer A música de trabalho dele Que é Enxaqueca Essa música é sua? Composição minha também Minha atual música de trabalho A atual música de trabalho Que a gente tá trabalhando Sabe quanto que esse caboclo Já tá de visualização? 2 milhões e 800 mil Acessos no YouTube Dessa música É sinal que a música é boa Então, você tá aí em casa Fica ligadinho Presta atenção nessa música Que essa é boa E daqui a pouco Ele vai cantar A de 34 Que nós também vamos ver Se é boa Hugo Henrique Não apareceu Vamos fechou Vamos embora É comigo assim, vem Quem quer esquecer Não falar Quem não quer se lembrar Se calar Pra cima, gente Se esse amor Tá no repertório É pouco Que ainda é sucesso Na boa Ainda tem volta Ainda tem regresso Não é motivo Pra choro O amor Não leva a desaforo Me come Pra sua cabeça Eu tô fora do seu coração Pro seu coração Eu sou a loucura Da tua cabeça Esqueça Amor de verdade Não passa Avento e enxaqueca Se esse amor Tá no repertório É pouco Ainda é sucesso Na boa Ainda tem volta Ainda tem regresso Não é motivo Pra choro O amor Não leva a desaforo Não leva a desaforo Não, viu, gente Então quem sabe Comigo assim Pra sua cabeça Eu tô fora do seu coração Do seu coração Eu sou a loucura Da tua cabeça Esqueça Amor de verdade Amor de verdade Não passa E não passa Avento e enxaqueca Não passa Amor Hugo Henrique Hugo Henrique O diretor vai me falar O nome dos seus fã-clubes Pode falar, diretor Troféu do Hugo Troféu do Hugo Manda beijo Troféu do Hugo Fã-clube lindo Como o quê? Hugo Minha Vida Hugo Minha Vida Mais um fã-clube Que tá acompanhando Beijo Hugo Nosso Fofes Hugo Nosso Fofes Beijo Beijo pra esse fã-clube maravilhoso Beijo pra Mili Dona do fã-clube Meu orgulho, Hugo Meu orgulho, Hugo Kawane Beijo, meu anjo Beijo pra você E chocolate do Uguinho E chocolate do Uguinho Beijo pra Vitória E beijo pra todos Os outros fã-clubs Que estão nos acompanhando E a gente também agradece Todos os fã-clubs do Hugo Que estão assistindo a gente Também dos nossos artistas Da Letícia Do Marcos e Douglas Bombando as nossas redes sociais Muito obrigada Bombando a plateia virtual também Obrigadíssima Agora você de casa Tá curtindo esse rapaz aqui Tantas composições legais Eu quero ouvir um trecho Por que que você vai indo pra lá? Vem pra cá, ó Vamos ficar no foco Opa Aí Nós até trombamos Vamos ficar aqui no foco Toda vez o menino Eu vou vendo Ele tá indo pra lá Você na paz muito atrapalha Desce mesmo Vem pra cá Vamos ficar aqui Agora canta um pedacinho Vamos Da mala Isso aqui foi a nossa música de trabalho Tem quase 40 milhões De visualizações no YouTube Chique no último negócio É composição minha também Música mala É mais ou menos assim, ó Deixa eu ouvir Ouvir falar Que vai te mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na tua mala E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala E também Aê, ó Pra quem não conhece Mala é o nome dessa moda Pra você ouvir ela completa Tá lá disponível no YouTube E todas as plataformas digitais Fechou? Que legal Linda demais Obrigada Eu já tô indo pra lá de novo Você tá vendo? Pois é Vamos aplaudir esse rapaz aqui Que ele canta demais Obrigado E eu agradeço demais a você É um prazer imenso Fazer essa participação Nesse programa A plateia é maravilhosa Muito obrigada A cada um de vocês São ótimos De verdade, viu? Muito obrigada É um prazer